Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Santos Hoje pessoal estou aqui com um vídeo para falar sobre o Motorola Moto Z3 Prey, tá certo? Então se você já gostou do vídeo, já deixa seu gostei que isso é bem importante E se inscreve no canal que isso aí também é bem importante para o crescimento, tá? Então sem mais enrolações, vamos para o vídeo, tá pessoal? E também já vou adiantar para vocês que vai ser um vídeo sobre como está o título, tá? Novidades do Android Pie já surgem para o Moto Z3 Prey, tá pessoal? Já está saindo um vazamento sobre o Moto Z3 Prey, mas por enquanto não é aqui no Brasil Mas é uma notícia boa, continua sendo uma notícia boa, né pessoal? Porque se vem de fora do Brasil, significa que o próximo pode ser o Brasil Então vamos para vocês aqui, essa informação que eu vi no canal No canal, não, eu vi no site do TudoCelular, tá? Que é o TudoCelular.com.br, tá? O site dele você já conhece com certeza Então vou mostrar para vocês qual é a novidade que lá no TudoCelular mostra Sobre o Moto Z3 Prey do Android Pie 9.0, tá? Lembrando que ele vai seguir o Android 9.0 Não tem nenhuma informação a respeito sobre o Android 9.1, 9.0.0 Só é o Android 9, Android Pie, tá? Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo Ah pessoal, rapidinho Segue a gente nos stories, tá? Nos stories do canal Sempre estou postando algo importante lá, tá? Por exemplo, sobre algo Acho que ninguém sabe que eu vou postar Eu estou criando um setup para o canal, né? Mas quem me segue lá nos stories aqui do YouTube Aqui do meu canal, sabe que eu estou construindo um setup da hora para vocês, tá? Eu estou correndo atrás do notebook, que está no computador Que esse aí é um bom começo para poder estar construindo um belo setupzinho bem humilde, tá? Então segue nos stories, que isso é bem importante Então sem mais enrolação dessa vez, agora, enfim, vamos para o vídeo Bom galera, então vou mostrar para vocês aqui A Motorola Moto Z3 Prey recebe Android 9 Pie em estágio beta na China Brasil pode ser o próximo Então está aqui pessoal, o Android Pie é a próxima grande autorização do sistema operacional da Google Que contará uma das melhores mudanças visuais de toda a vida do sistema A companhia anunciou a 9ª versão em março durante a conferência 2018 Desde então, temos visto o lançamento de várias fases de teste para o Android Pie Depois de passar pela DP2, que foi o primeiro beta E então ter recebido recentemente a DP3, segunda versão beta do sistema Agora mais um smartphone entrega o grupo de celulares com suporte Para ter chance de testar o Android 9 Pie antes do seu lançamento oficial Segundo o site TechDroid, o Moto Z3 Prey está recebendo a DP3 em fase beta Fechado para alguns usuários desenvolvedores na China Ainda não foi reportado o lançamento do beta em outros países além do mercado chinês Mas a variante internacional, incluindo a brasileira, deverá chegar nas próximas semanas Portanto, a partir de agora, os smartphones de suporte para a testar o Android Pie incluem Que esses aparelhos aqui que estão na lista Vou deixar o link dessa postagem na descrição para você poder estar lendo detalhadamente Tá certo, pessoal? Deixa o seu like, é bem importante Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos É isso aí, galera, um grande abraço Valeu!